Nossa reportagem hoje veio ao Jardim Escala, no município de Trindade. O problema aqui já dura seis meses, segundo os moradores. Essa ponte é uma ponte estreita, até então só passava um carro por vez, mas agora nada, nenhum. Porque a ponte está interditada durante o período das chuvas, uma chuva forte acabou levando parte da estrutura. E por conta disso, mostra ali, Magrão, por favor. Olha só, o pessoal colocou algumas terras ali interditando, mesmo assim alguns arriscam passar de moto. Aí, ó, vai embora. Fiz sinal pra ele ver se falava com a gente aqui, mas não quis parar, não. De moto, alguns ainda arriscam, mas a ponte está interditada, não é isso, Agnaldo? Sim, essa ponte está interditada, deu de novembro, com essa dificuldade, as pessoas que ainda conseguem passar de moto aqui, nesse tempo, na seca, né? Mas no tempo das águas mesmo, não consegue, eu mesmo já presenciei muitas pessoas caindo aqui, até tá levantando também, né? Se depender do UPA, pra poder fazer um tratamento, o mesmo transporte, tem que dar a volta a cinco quilômetros por cima pra estar atravessando aqui. Nós precisamos de uma resposta da prefeitura. Quer dizer, quem mora do lado de cá, então, precisa dar uma volta grande, essa volta chega a cinco quilômetros. Por exemplo, mora naquela casa, trabalha do lado de cá, tem que dar essa volta. A ponte ajudava, a ponte facilitava aqui a vida de quem mora nessa região. A estrutura foi levada, mas a gente não vê aqui nenhum sinal de obra. Já são seis meses, do mesmo jeito que ficou no dia em que a chuva levou parte dessa estrutura, tá assim até hoje. Olha só, mulheres com crianças ali também acabam se arriscando passando por aqui. Toda a parte de infraestrutura fica na parte alta do setor, então quem mora de cá necessita de passar aqui com criança, igual elas tá passando aí pra levar pra creche, pro hospital, pra escola. Então, a não ser essa passagem aqui, tem que dar uma volta muito grande pra chegar do lado de cá. Então, a gente cobra aí uma providência do prefeito, né, Mardem Júnior, e queremos a solução o mais rápido possível, porque desde novembro que a gente tá com essa situação aqui. A situação aqui, pra quem tem criança principalmente, é mais complicada ainda, né? É verdade. Ainda mais eu que tenho uma menina de sete anos que todo dia eu tenho que passar por aqui pra levar ela pra escola. E aqui é o caminho mais perto pra mim. Aí não tem nem como eu passar com o carrinho de bebê aqui, por causa que, por causa da ponte, né, tá meio quebrada. Aí eu tenho que levar ela no colo pra buscar minha outra menina, aí é muito complicado. Isso porque vai a pé, se fosse de carro tinha que dar uma volta enorme, porque o carro não passa. Não, não passa. Só moto mesmo e a gente de pé. E daqui a pouco nem de pé não dá pra passar aqui, porque aí você vê, ó, cada chuva que dá, o trem desaba mais ainda. Essa situação do Jardim Escala, em Trindade, Genilson, alguém da prefeitura vem aqui de vez em quando pra dar uma olhada, pelo menos, ver o que pode ser feito? Que eu saiba, não. Não. Muita gente já reclamou, já ligou lá, né, e eles não fizeram nada. Vieram aqui nem pra falar quando o problema vai ser resolvido? Não, não vieram. Nenhuma data dela? Não. E assim fica a situação dos moradores aqui do setor. Vem aqui, me acompanha, Magrão, por favor. Pra gente mostrar, olha só, a ponte já é uma ponte estreita mesmo, mas um carro por vez conseguia passar por aqui. Há relatos até de acidentes graves antes dessa estrutura ter sido levada, um acidente, uma vez um carro caiu aqui dentro do córrego. E por conta dessa interdição, o pessoal da prefeitura veio aqui, ó, só colocou esse monte de terra. Tem uma placa ali na frente informando que a ponte está interditada, mas quando o motorista chega aqui, se depara com esse montão de terra, pedestre consegue passar por aqui, moto também acaba se arriscando pra passar e tentar atravessar pro outro lado. Aqui a gente passa direto pra ir pro outro lado aqui, na feira, no mercado, aqui na casa da minha cunhada, que eu trabalho com costura, aí eu tenho que vir sempre na casa dela pra poder pegar a costura pra fazer, aí isso aqui dificulta muito pra gente, você entendeu? Vai se arriscar aí na ponte, amigão? Tem que arriscar, porque passar por lá é longe, né, pra mim. Cinco quilômetros à volta? É, e a gasolina tá cara pra danar, tá barato não. Tem que arriscar aqui, porque não manda arrumar, né? A ponte tá interditada, vai passar assim mesmo? Tá interditada. Passa aqui direto? Olha, eu tô passando agora, mas as pessoas estão passando aí com frequência, porque é muito longe pra dar a volta, entendeu? O motociclista aí vai se arriscar, passar na ponte aqui interditada. Olha aí, ó, tá indo embora com a criança ali na garupa. Essa situação aqui no Jardim Escala, em Trindade. Nossa produção vai tentar contato com a prefeitura pra saber o que será feito e quando será feito, porque já são seis meses de problema aqui e nada. Até hoje, nada foi resolvido. Tchau.